Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Isso aqui é difícil, hein? Tem que matar tudo no silêncio. Vai ter que descer o espírito pegue-tenho em mim agora. Eu não tenho paciência pra... Tá, eu tenho aca e flecha, mas não tenho... Não tenho coisa. Tiro o som do jogo, então. Não, eles me dão aca e flecha, mas eu não tenho coisa pra atirar. Ou será que tenho ou não? Não, não. Ah, eu... Eu demorei pra apertar o botão. Pula, pula aí. Vem cá, vem. Ah... Apareceu o outro aqui. nossa senhora só de adaguinha em o ruim que eu perdi o anonimato na ae Acho que morreu Vou voltar para a nave da asa Beleza, vai lá, mano Obrigado pela presença, isso aí Boa semana e boas aulas Semana que vem, né? Semana que vem não, essa semana Que bosta, vou ter que descer Para matar o cara Não, eu encostei no negócio sem querer Puta merda Vai, vai, vai Encostei no negócio sem querer, mano É, tá fácil não Essa missão aqui é difícil Não me viu, não me viu Não sei se a gente fica na sala Porque tá chovendo muito aqui em laje Eita Enquanto chove muito eles cancelam a aula Ah, dá pra fazer o... O covinho distrair os caras Toma na cabeça Ai, foi na cabecinha Foi na cabecinha Obrigado, covinho Caraca Sabia dessa aí, não Ok Tem aquele cara que tá todo distraído Quero matar ele Tem mais alguém em volta? Aparentemente não Roubamos Ah, tem que tomar cuidado aqui Ah, moço Ai não tem como te perdoar, né Beleza Acredito eu que eu tô sozinho aqui agora Então vamos pegar os artefatos e depois subir Pro outro patamar Tá Tá, tem um dentro da caverna E um lá em cima Beleza Vamos pra parede A dona aranha subiu pela parede Tadinho Nem viu aonde venho Tá Agora Eita, tem um monkey Monkey eu quero Todo pokémon da primeira geração eu quero Aqui não tem ninguém Então eu posso chamar atenção O problema agora é matar aquele pessoal de cima Porque eu só tenho essa entrada Ah, não posso mais usar o covo? Que sacana Ai que vai chamar atenção Cara, como que eu vou entrar aqui sem chamar atenção? Só se eu fizesse aqui, ó Só se eu fizesse aqui, ó Ah, eu queria que vizesse o barulho Vai, ó Vai fugir de mim por aí Vai Pronto, era isso que eu queria fazer Eita, mano Que isso, cego Faça, entra com a bunda e outro Eita, que isso, ceguinho Ô, ceguinho Valeu pelos seis meses Vou matar esse aqui pro cego Então, né? Eu aprendi a voar Eu não sabia a dez, mas eu aprendi a voar Tá, pausa aqui Ceguinho Obrigadão pelos seis meses, mano Seis meses, cara Que isso, passou voando Parece que foi ontem que você falou Vou te dar sub Cara, esse tempo voou Muito obrigado aí pelo carinho Pra esses seis meses aí Valeu, zão mesmo Deixa eu tomar até a agulha aqui Você vai pedir pra me tomar Não, vou esperar um pouquinho pra você pedir E quem não segue O cego velho aí, ó Trate de seguir Gente, boa Pra caraca Super recomendo Sempre dando o maior apoio Sempre comparecendo aí Quanto pode Clica aí no coraçãozinho Porque vocês vão se apaixonar Gente, boa Pra caraca Vou ligar pelo batalho de ponto Pelo primeirão E pela aguinha Que eu vou beber agora Ah, tá ficando quente Ah Obrigadão ao cego De coração mesmo Meio seis meses E por tudo mais E como que você tá, mano Tudo bem Tudo bom Tudo na paz Saudade das suas lives Tô bem, tô bem Às vezes cansado Mas bem Já, já chegou um ano Duvido nada Ah, se pega tudo O artefato acaba Ah, sacanagem Tinha mais gente pra matar Então tá, né Acho que amanhã tem Se hoje o olho não vai doer Se pra hoje tem Ah, fechou Ah, se você aparecer Talvez eu passar lá Mais tarde Se não Amanhã é quarta Se não apareço lá amanhã também De qualquer forma De qualquer forma Eu vou aparecer Tá Pra conseguir o dourado Esses desafios aqui Tem que ser Perfeito Não pode errar nada Mas foi bom Pra entender Esse negócio Então Eles não estão me dando Mais missão Principal Terminei o treinamento Melhor eu voltar Até Hilderan Eles não estão me dando Mais missão Principal Tá vendo Só tem missão Secundária E essas daqui Tô achando Que tem que fazer Alguma missão Secundária Pra poder Pra poder Liberar mais alguma coisa Já Já fiz todos os líderes Já conquistei Toda a Inglaterra Todo mundo É meu amiguinho Não sei se Eu preciso fazer Essa missão Aqui Dos sonhos Que era Lá da Da Valka Que provavelmente Vou Conhecer o Thor Essas coisas Porque Destruir a Ordem Só vou conseguir Enquanto matar o pai Provavelmente Vai ser o final do jogo Coot Foi a mesma coisa Que tem que descobrir Em todos os lugares Dez pessoas E só tem esse Que é outra Incursão Aí só tô Dormindo o ex Pra ver Se faz alguma coisa Senão Vou ter que fazer Esse Não vai ter jeito Vamos lá Voltar pra véia Pode ser que seja Essa da cachaça É É Vou realmente Viu É porque Eu queria deixar ele Pro último Que é outro mapa Outro mundo E tem muita missão Lá Eu não queria fazer Essas missões Mas acho que vou ter Que visitar E voltar pra cá Não Não Eu queria deixar pro último Porque eu queria Realmente terminar o jogo E depois Ir Ir Pra Porção da mulher Porque no outro mundo Tem muita missão Pra fazer Eu não vou ficar enrolando Quero ir pra missão principal Mas tá fogo Viu Eita mulher Você melhorou Aqui o negocinho Hein Não Tudo de prata Não reclama Obrigado Mas se ele mostra A missão principal Vai ficar difícil Pois é Aí eu vou ter que fazer Ah Vai querer bateria de novo Voltei não Tô lá na casa Do Exatamente isso Olha Que interessante Toda energia Que eu consigo capturar Naquele Treinamento Ela me dá Alguma coisa em troca Mas Pô Cada Minha podre Nossa Eu não curti não Tudo Aquele esforço Pra pegar Essas coisas Ruim Que de graça Eu tenho que pagar Aqui ó Eu fiz aquelas missões Ganhei essas moedas Aqui ó As armas Tem que gastar 15 vermelho Que é Energia de maestria Esse Você tem que gastar O De batalha Vou pegar Uma tatuagem Só que Poder enxergar Tipo Ele ampliar Pra poder ver Com que fica Antes de comprar Mano Pior que Essa Essa Minha Que Essa Veia Na verdade Ela Lutadora Mano Pegar Esse Esposo De olho Errante De Odin Volte Sempre Que quiser Conforme Você Treinar Em mais Santuários Eu vou Poder Te entregar Tesouros Mais Poderosos Eu devo Continuar Obrigado Tenho Mesmo Tenho Ele mostra Onde Está Todas As Coisas Aqui Ah Que bom Pelo menos Mostra Onde Tem Tem Um Aqui De Outro Aqui Local Não Descoberto Eu tenho Que Entregar Ah Graças a Deus Que é Metade Prata Tipo Legalzinho Essas Missões Dela Mas Acho Que Não Vai Me Levar A Lugar Nenhum Por Mesmo Por Enquanto Inventário A Tatuagem Vamos ver Como Que Fica Essa Tatuagem É A Bebe A Cachaça A 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 VAL HOLE PO VAL PAX P8 COIM A VA Paguei 50 doletas Oi garota Vou deixar na moitinha aqui Dá um oi pros outros com a live Fecha mano Tô tentando Valeuzão aí mais uma vez Pelo 6 meses Valeu pela livezinha Pela presença Vê se volta logo E até mais mano Tá, tatuagem nova Ah que feio Coisa horrorosa Ah, prefiro a minha A minha é bem mais bonita, olha Cheio de desenho da hora As costas então Só vou aumentar a barba Porque tá ficando mais velho Acho que vou colocar esse daqui O cabelo Tem o maior Não tem Ah, tem esse daqui Mas bem que é a mesma coisa Que eu tô usando Esse aqui castanha Não dá isso aqui Acho que vou deixar esse aqui E depois o Paul e o esse aqui de volta Terminou? Terminei Preciso ir andando agora Tchau Até a próxima Eivor Até Vamos lá falar com a mulher Eito Minha notificação Mostrou que o cego Deu outro Sambi Colocou lá Cego Deu Sambi Obrigado Pelo Sambi Mentira É Será que você deu mais um Sambi? Mano, achei que tinha bugado Caraca, cego Que isso, menino Eu achei que tinha bugado Cego Aí vai terminar esse mês Aí já atualizei Caraca Mano, valeuzão De novo Caraca Achei que tinha bugado Falei Ué Negócio Doido Bugou Valeu Mano Nossa Agradeço de coração Viu Sabe que eu te deixei De bom E valeuzão Aí pela Do tipo de apoio Que você tá me dando Mano É sério Isso aí É É coisa Que não dá pra explicar Valeuzão Mano E eu vou tentar Terminar esse joguinho Hoje não vai ser Mas Logo Logo Quem disse Bem-vindo logo Já disse que você merece Não chora Não, não vou chorar não Vou beber aqui Antes que eu chore Ainda bem que não tem câmera Tá ótimo Ai meu Deus Mas valeuzão Cara Eu não esperava não Sério E Eu bebei água Agora que você pediu Eu vou beber mesmo E bebo água Gente Vamos lá Falar com Todo poderoso Odin Seu filho Thor Acho que Freya Também vai estar Vamos para o monte Olimpo Se peguei A cultura Vim que não é o monte Olimpo Farrala Não é Caraca Meu Deus Tem um branco O nome Que eles chamam Olha que coisa linda Olha a ave da vida Lá atrás Caraca Mano Que cenário Botar Cripa Que achei muito bonito Só para usar de introdução Eita Eu que estou no trono Asghar Boa Rave Repitam a última passagem Irmãos Lutarão uns contra os outros E matarão uns aos outros A casa dos deuses Se avermelha de sangue Será uma era de tempestades Uma era de lobos Não essa Mais adiante A profecia de um lobo Uma grande fera O lobo Fenrir Uiva terrivelmente Diante dos portões De Hel A fera Quebrará seus grilhões E fugirá E a minha parte O que ela diz Então verá O grande sofrimento Quando Rave Parte Para enfrentar o lobo E cai contra Fenrir E cai contra Fenrir Está aí Não vê Vocês profetizaram A minha morte Rave morrerá Falamos aquilo que vemos Sabemos o que virá O seu destino É morrer Satisfez as suas dúvidas Ó sapiente Ó sapiente Vocês três Tecem nossos destinos Como um fio no tecido Mas fios podem se desfazer Em farmas e armadilhas Nem tudo pode ser previsto Mas fios soltos Podem ser recolocados Ou reusados Ao fim do dia A tapeçaria será preservada Não sou um cordão Que se arranca Ou amarra Sou o sublime O monarca do êxtase O rival do lobo Eu sou o eterno Gostei desse novo estilo Que eu coloquei nele Não nas nuvens Não nas nuvens Mas lá embaixo Nossa batalha final Se aproxima É o começo do Ragnarok Ragnarok Aquas gai iniciado Mano Olha a altura disso Cara Antes de descer Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui Tem um bichinho morto Tem um bichinho morto Ah pode me tentar transportar Beleza Mas quero dar o salto da fé Se é que dá pra dar o salto da fé Meu pai do céu Tiro Alto A freia Mas certos problemas Não se resolvem Com a cabeça Olha os ceifas aí Que tem meio asgardiano E aí ceifinhas Como que você tá Meu querido Tudo bem Tudo bom Tudo na paz Um lixo Tá tão atropelado assim Fiquei todo dia Fiquei todo dia sem Não me mandar um vídeo mostrando O funcionamento da parte E vi que tava fechando com ele Eita Eita E agora Todos E ele vai mandar pro cara agora Eita Meu filho Confusão Que confusão O tio eu não gosto Nunca gostei dele A fralha é bonitinha Mas vamos com o senhor do trovão Gosto do Thor O dia inteiro esperando jogar no lixo Aí é fogo, né? Você, Thor, senhor do trovão Vamos cortar as asas do inimigo Antes que fiquem audaciosos Boa Chame qualquer um capaz de segurar o machado ou martelo Caçaremos cabeças de Jotna Todo mundo espera que seja um Thor do Chris, né? Os demais fiquem aqui para proteger o grande salão E eu também vou, né? Por favor É, pelo horário, mano Pode ser só amanhã O que te aflige, Javi? Tudo Ragnarok está chegando Onde está Loki? Ele deveria defender aquela porta Avisa aos outros A luta começou É guerra Em Hirear Eis a batalha que vocês morreram para lutar Por Javi E por Asda E o Odin Cadê o Odin nessa história? Vai, Thor Olha aquela ponte, mano Que coisa da hora, cara Sai da frente, a gente está para a guerra, minha filha Mano Que cheio de detalhe Olha isso aqui, ó Cara, que coisa linda Tirar uma fotinho Ah, só saber que demora muito para salvar Ah, só saber que demora muito para salvar Caraca, é muito ruim mexendo a câmera aqui Aqui assim, ó Cara Olha, está até parecendo uma cova lá em cima Eu estou atrás Tira a foto Tira a foto Tira a fotinha A gente está indo para a guerra, eu vou aqui tirando foto Vai colocar lá no Instagram, ó, gente Batiu guerra Salve ao Asgard Caraca, olha, mano Dá para mexer um monte de coisa, tá Vamos embora Vem, Thor Vamos lá Preciso ter uma célula Então, Matelo 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 Ah, desculpa, gente Olha isso aqui, cara Que irado, mano Sessão de fotos hoje Sessão de fotos Vamos, guerreiros Meu Deus, não estou enxergando nada E estão batendo uns manfes Os Muppets grandão Eita, jogaram terra em mim Terra da onde? Não entendi essa terra Vai lá, amiguinho Vai daqui Cadê os grandões? Vai daqui, Avatar Ae, ô Avatar safado Filho no Avatar Ah, caiu da ponte Ah, acho que não adianta Ficar lutando aqui Tá parecendo vários Tá, chegamos da torre Acho que a gente tem que fechar o portão, né? Vamos lá Vamos lá Boa, Thor Caraca, Thor Irado Você é frágil demais Preciso conter a chegada Os invasores Toma Perdoa Perdoa a cabeça Azulzão Azulzão da Tim Estão batendo em quem? Caraca, o cara tem esquecido Como é de altura, mano? Toma Caraca 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 Cortei a barriga dele E saiu a cabeça Fechou o portão Fechem o portão Portão fechado Ah, Loki Tinha que ser Loki Tinha que ser Loki E também Não tem favor Algum Yoto Não Esperem Você está enganado Não sou o Yoto Só estava de passagem Ravi Encontrei este aqui Escondido nas sombras Fugindo da batalha Devo extrair alguns dentes Para fazer ele falar Ou arrancar um olho Você deveria proteger Esse portal, Loki O que aconteceu? O portal Abriu E soldados Verteram Para cá Então eu providenciei Um alerta Aham Eu capturei Esse aqui Um pastorzinho Babão Qual é o seu nome Corasteiro A maioria A maioria me chama De construtor Ravi pediu seu nome Não seu ofício Se tem outro nome Não constra em minha memória Sou construtor Desde que venho Construindo coisas Você está conchegantes E você Vem de Yotumhai Venho Ou vim Quer dizer Eu passei por lá Mas não nasci naquele lugar O que bem me agrada Pois o odiava Estranha E aí Cronos Como que você está Meu querido Todos é você Caraca Como que você está Tudo bem Tudo ponto Na paz E então Construtor Ó gente Quem não segue Esse lindo gostoso Aí ó Cronos Gente Boa pra caraca Sigo ele Estava jogando Final Fantasy Quero De dar um Cheiro do Gangote Ai Quero Quero Ah Eu tenho Um perpetuinho Aqui depois dessa De dar um calorzinho Só chegar Suspeita Uma coincidência E tanto Você ter chegado Quando chegou Final do mês É dia 26 Você chega Né É o final de semana Dá pra combinar Já tem todos os planos Aqui certinho Pra acessar Pra São Paulo Inteira Sim Uma demonstração Se não nos impressionar E saremos a pele dele Em um veleiro Justo Eu aceito esses termos Com uma última condição Eu precisaria da água Do poço de Só games Com o enquanto Boa É um local De grande poder E magia vital Vai ser final de semana Né É a água De só olhar Se eu vou Se eu vou Não posso Final de semana Deixe ele longe Dos nossos locais Sagrados O bloco Vale Irei até o poço Procure você Um local Aberto Para demonstração Do construtor Não Deixe comigo Verdade É 27 a 30 O Guga tinha me falado Vou dar uma olhada Depois Vá com o construtor E volte ao grande salão Para sabermos Do próximo passo Ah Eu já conheço Os dois O rei Mora aqui Do meu lado E o Guga Eu já conheço Também Ele tinha me chamado Para ir junto Só que acabei Nem olhando Ainda Ah Foi o Insta Que perguntou Desculpe E aí Insta Como que você Estava Querido Tudo bem Tudo bom Tudo na paz Aqui também Não segue Um Insta Cara Outra gente Boa Pra caraca Deixa eu até Colocar aqui Para mim Pesquisar Depois O Gamescom Para não esquecer De olhar Beleza Só queria saber Onde está o Woody Nessa história toda Agora você também Lá Ah Vou tentar Não prometo Vou tentar Tem essas coisinhas Amarelas Aqui Que isso Tem outro Lá embaixo Dá para estar Dentro de uma caverna Ah Dá para pular aqui Sobe Sobe Ou dá Olha Como está O preço Porque também Não estou Podendo gastar Muito não Mas aí Como você vai Eita Tem que explodir O portão Tem uma bombinha Aqui perto Achei E aí É Sobe direito Aí Aí É whatever Esses caras são meio desproporcional, né? Dá pra eu me subir aqui? Não É, eu vou ter que pular lá no pauzinho Ah, tem a cordinha, beleza Você também vai vir em Insta? Vem pra cá também, mano Tum se reúne Um baú interessante Gamescom Beta Lagram de Ymir A-M-Ymir, não sei Não sei pronunciar São os tesouros do De Asgard, beleza Enquanto eu fui comprar tinha acabado O lote, eita, aí ficou caro Pior que eu nem olhei Eu vou olhar agora Quando terminar aqui Se tiver meia, eu vou O problema é se não tiver meia Aí, ferrou Ah, achei que todos os baú iam ficar escondidos Sai daí Medio 83 conto, vale Pior que fala do jogo Eles falam que é um dos melhores Assassin's Creed Eu só não vou comprar Porque Tô ficando cheio de Assassin's Creed Eu não consigo jogar Assassin's Creed E sequência assim, não Se eu comprar Vou colocar pra guardar Pra poder baixar na outra hora Tem alguma entrada de caverna aqui Tentar diminuir uma caverna Ah, tem sim aqui, ó Vamos pra missão Depois a gente olha Essas Essas coisas Tchau